Então, Frank, além do seu treinamento para encarar leões, eu vou te ensinar a ser um cavaleiro, para ser civilizado como eu. A gente vai jantar num restaurante cinco estrelas. Bota uma roupa bonita, não essa coisa. Qual é o problema? Essa é bonita. Não, é nojenta. Sinceramente, eu estou com uma dor nas costas, então eu queria relaxar. Desperdiçamos um dia com os animais? E por quê? Porque o Bocó quer dormir em uma cama. Se ele não consegue dormir no carro ou ao lado de uma fogueira, então ele ficasse em casa. E aí? Como assim, e aí? O que foi? Que hora nós combinamos? É que eu não tenho relógio. Tá. Regra número um para ser um cavaleiro é pontualidade. Nunca adiantado, jamais atrasado. Sempre na hora. Eu cheguei atrasado de propósito, porque eu sei que ele não gosta. Eu te dei esse blazer para você ficar um pouco mais respeitável. Mas a ideia era você usar roupas respeitáveis embaixo do paletó também. Eu não tenho outra roupa. Não tenho outra roupa. Eu não trouxe mais nada. Não tenho. Essa é a roupa que eu tenho. Se ele não gosta, não posso fazer nada. A gente vai para um boteco. Eu não tenho outra roupa. Foi só essa que eu trouxe. Você tem dois anos? Por quê? Eu também colocava o guardanapo assim, só quando eu tinha dois anos. Assim eu não sujo a camiseta, meu amigo. O Frank. O quê? Sem as mãos. Garfo e faca. Agora vê se come direito. Não. Lambe a faca, Frank. E pão? Não tem pão? Vocês têm pão? Tenta falar de boca vazia, por favor. Ele come igual um animal, só que com talheres. O cantar está muito bom. Eu não quero ver o que você tem na sua boca. Sabe quando você fala para uma criança, faz isso? Se falam isso para mim, eu faço o contrário. E agora, onde você vai? Onde é a cozinha? Eu vi. Desculpa por isso, tá? Ele é um selvagem. É como se eu tivesse dado um violino para um chimpanzé tocar uma sinfonia de Beethoven. Sabe por que estou aqui? O quê, Frank? Porque aquele cara é um bocó. Tá. Só uma, só uma. Olha ali, um elefante. Um elefante. Calma. Desliga isso, Darren. Eu detesto essas coisas. Desliga o ar, cara. Para com isso que me incomoda. Frank, o ar vai ficar ligado. O ar vai o quê? Desliga isso, cara. Eu fico muito mal. Escuta, se eu vou pagar a metade, o ar vai ficar ligado. Ele não dá um centavo e quer tudo de graça. É um mão de vaca. Quer saber? Não vou pagar nada aqui. E tem uma coisa. Ah, ela saiu. É uma mamba negra. Ela tá subindo na árvore. Fica quieto que a gente vai filmar isso para usar no programa. Ela tá cheirando, tá cheirando. Opa! O rato tá no chão. Foi um ataque típico das mambas. Elas saem bem devagarzinho, cheiram a presa, mordem e deixam ela morrer. Porque com esse veneno, já já o ratinho não vai aguentar. É assim que o veneno neurotóxico age. Ele afeta diretamente os pulmões e o coração. Demorou menos de um minuto para ele morrer. Imaginem um humano. Em dez minutos, tá morto, tá? Vocês viram que foi só um pique. E com essa picada, ela matou o rato. Por que a serpente não foi pegar o rato? É que o veneno da serpente, depois que é injetado, começa a cozinhar o rato por dentro e vai deixando ele mais mole, mais mole, mais mole. As serpentes não mastigam para comer. Elas engolem de uma vez. Por isso, ela vai esperar um tempinho ainda. Assim que ela achar que já tá bom para comer, vai engolir o rato e acabou. Essa é a dura realidade da natureza. E do mesmo jeito que ela picou o rato, ela podia ter me picado. Se em vez de olhar com cuidado, eu tivesse enfiado a mão, eu podia ter morrido. Agora a gente vai sentar um pouco, porque eu nunca vi uma situação dessas e eu quero observar. Vamos sentar um pouco aqui, para esperar. Não vai demorar nada. Em um minuto e meio, ela vai comer o rato. Ah, dá para ver os dentes dela. É, mas agora ela não está usando os dentes. Os dentes servem para arrastar. O estômago vai sugando para dentro. Parece um fiozinho de espaguete. Se parece, ficou igual a uma criança comendo espaguete. Você viu que o rato já passou pela parte da traqueia? E ela vai começar a baixar e com certeza vai dar tchauzinho para a gente. Ela vai falar até mais. Nós vimos uma coisa muito, muito bonita. Muito trágico para o rato. Mas muito bonito para entender como a natureza funciona. Porque é assim. Um rato, gente. Você já se divertiu. A gente já pode ir? Não, não, não. Vamos olhar mais um pouquinho. Olha, Frank, é fascinante, é emocionante. Mas não é um leão, nem um leobardo, nem um elefante. É só uma serpente. É o que te espera na Tailândia, meu amigo. É isso que te espera. Tailândia, né? Tchau. A CIDADE NO BRASIL